E aí galera do canal Pesca Primitiva, pescaria aí ó, nossa amiga Stefan aí ó, você vê aí, chegou para remar aí ó, as curvinas, a pescaria hoje foi maravilhosa, Deus abençoa, que não tem nada de ensinar todos os dias, estamos aqui, nosso cameraman raia aí ó, a gente vai filmar, o William esteve aqui, disse que vai vir remar, mas vamos ver né, a gente acredita, mas pelo menos já apareceu, às vezes, isso aí galera. Queria dizer aí que ela vai sair na música, vai sair também a logomarca, e aqui é para os amigos mesmo, com a gente, os brother, que é o Havaiano aí, para quem gosta, o convite, quem quiser dar uma remada, quem quiser dar uma remada, me procure aí, que a gente dá aulas também, a gente tem todas as técnicas, né, de hoje, e graças a Deus, final de tarde aí ó, para vocês verem aí, vamos ver as barreiras para o mundo, é lindíssima, Canis Beach para os íntimos, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o peixinho aí ó, fresquinho, vivinho, os stand-ups aí estão funcionando, a todo vapor, ou a todo braço quer dizer, né, João, porque aqui a energia é totalmente limpa, o braço é o combustível, isso, já vem dizendo a mão, valeu galera, vindo aí estava chuva hoje, ó, Por quantos tapas? Onze? Onze com a venda.